É importante lembrar, na campanha eleitoral, fez parte do debate essa questão ideológica na sala de aula. Um dos assuntos foi o kit gay. As pessoas podem gostar ou não, mas foi um dos temas abordados da campanha e o Bolsonaro conseguiu convencer boa parte do eleitorado discutindo isso. Pois bem, já está se citando o nome na imprensa do Carlos Nadalim, que é, inclusive, também ligado à ala mais ideológica do governo. Inclusive, também estudou com o filósofo Olavo de Carvalho. Então, não deve mudar muito a questão ideológica. Então, eu queria perguntar aos dois, qual a visão do futuro do MEC? Como equalizar a questão ideológica com a questão também de tocar a máquina pública com serenidade? Eu queria dizer para o deputado Pedro Cunha Lima que, na verdade, não tem como você comparar o Ministério da Infraestrutura com o Ministério da Educação. O Ministério da Infraestrutura é óbvio que é uma questão absolutamente técnica. Mas, quando você envolve educação e cultura, que são áreas que carregam, são entranhadas de ideologia, você não tem como falar a respeito somente de questões técnicas. Ele falou aqui a respeito de uma situação que ocorreu, por exemplo, no ano passado, e que foi muito discutida na Comissão de Educação, que foi a questão das plantações de maconha e também nas universidades que estavam fabricando drogas, por exemplo. Isso é um problema grave. É um problema grave que existe hoje nas universidades e que deve ser, sim, denunciado. E que, muitas vezes, as universidades, elas, alguns militantes, travestis, professores, com esse discurso da autonomia universitária, impedem que a polícia ingresse lá, não podem fazer nenhum tipo de devasso, nenhuma varredura nesse sentido, porque acham que lá é como se fosse uma outra dimensão em que vigoram suas próprias leis, ou a ausência delas. E isso é um problema. E isso foi denunciado pelo ministro da Educação porque, sim, é o seu papel. Ele deve, sim, trazer uma agenda técnica, como vem trazendo, mas trago aqui esse exemplo porque o próprio deputado Pedro Cunha Lima, que foi o presidente que fazia uma condução muito harmoniosa da Comissão de Educação, embora ele saiba que, historicamente, a Comissão de Educação tem uma maioria esmagadora de deputados de esquerda, eu era o líder do governo lá, muitas vezes nós tentávamos trazer questões técnicas, tentávamos fazer com que a agenda técnica pudesse avançar, e, na verdade, o que acontecia era que os deputados de esquerda só queriam fazer convocações de ministros por falas dele, como essa que ele falou, em que havia drogas nas universidades, como se isso fosse uma grande mentira. E ele foi lá e provou que, realmente, havia todos esses ilícitos sendo cometidos nas universidades. Então, não partia somente, não partia de nós essa questão de fazer um enfrentamento ideológico. É porque, na verdade, quando nós temos uma agenda técnica, nós queremos fazer com que tudo isso possa prosperar, e nós temos uma esquerda raivosa que não permite com que questões como o Futuris, como eu disse aqui, possa avançar. Como a própria MP da Carteira de Estudantil também não passou, porque fizeram lobby junto ao senhor Rodrigo Maia, fica muito difícil de você conseguir fazer com que tudo isso possa avançar. Temos, sim, que ter um enfrentamento ideológico, já que, do outro lado, há gente muito mal intencionada querendo impedir que possamos ter um Ministério da Educação técnico. Essa é a minha opinião com relação a isso. Não tem como se fazer uma comparação de um Ministério de Infraestrutura que nós sabemos que ele é totalmente técnico e não há nenhuma questão ideológica envolvida ali, diferentemente de áreas de educação, de cultura e de comunicação. Então,